Dois amigos meus, o Kid e o Wally, vão vir ver o Firebird hoje. Uau! Fala a verdade. É ele mesmo. Quando eles viram o carro pronto, todo montado, pintado, parado no chão... Nossa! Eu vi a alegria nos olhos deles. Você não falou que ia pintar a mão? Eu falei sim, cara. Olha isso, sem decalque nenhum. O carro ficou... Quanto mais você olha, mais você percebe que aqui tem um detalhe, aqui tem outro detalhe. O cara pode até querer, mas enquanto eu não viro, o dinheiro na mão... Não tem coisa igual. Eu não... Eu não fecho o negócio. Tem essa costura aqui, ó. Hoje, olhando pra ele, você sente que tá dentro de um Firebird zero. Valeu, Kid. Pisa fundo com ele. Essa é a recompensa. Você usa as próprias mãos pra criar e dar vida ao carro. Obrigada por vir. É sempre um prazer. Muito obrigada.